E a Operação Escudo continua sendo feita no litoral paulista e mais uma morte foi registrada. O Marcelo Matos volta agora ao vivo e vai atualizar as informações pra gente dessa ação policial. Marcelo. Evandro, novamente aqui no Jornal Jovem Pan e a Secretaria de Segurança Pública confirma então a morte de um homem de 37 anos num confronto ontem com a polícia militar dentro da Operação Escudo, como você falou, na tarde desta sexta-feira lá no Guarujá, na região do Perequê, segundo a PM, uma área onde há a venda de drogas e justamente essa pessoa estava nesse momento e teria havido um confronto então com os policiais militares que atuaram nessa ocorrência. A Operação Escudo foi iniciada em 29 de... 28 de julho, após a morte do PM da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, e agora nós temos, desde esse período, são 19 mortes, 513 pessoas foram presas e também nós já tivemos aí a apreensão de 880 quilos de drogas e 70 armas. Essa ocorrência foi apresentada à Polícia Civil do Guarujá e, portanto, a PM sustentou esta versão, foi apresentada à Polícia Militar, o SAMU, a ambulância foi chamada, mas esse homem de 37 anos, que ainda não foi identificado, ele morreu justamente no local. Foram apreendidas lá com ele também porções de maconha, crack, de acordo com a PM, cocaína, um rádio comunicador e também anotações aí relacionadas ao tráfico de drogas no Guarujá, na região do Perequê. Evandro. Obrigado pelas informações, viu Marcelo Mato.